Vocês se lembram que eu falei dos pilares esfera e livelo, né? Mostrei pra vocês comprando esfera, mandando para azul. Poderia ser esfera para esmaios latã. E mostrei pra vocês esmaios comprando pontos e esmaios e ganhando vantagem com isso. Certo? Até agora eu só mostrei vocês comprando pontos e transferindo pontos, né? No livelo, a mesma coisa. Então, na livelo, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos ver uma promoção que está rolando aí. Por exemplo, nesse momento da gravação do vídeo, tem um plano rodando na livelo. Vou mostrar pra vocês aí na tela. Assine um plano e contrate pontos não expiram para ganhar até 300% de bônus. A campanha é válida do dia 6 a 19 de 6. É uma promoção por tempo limitado. Bônus de 300% para novas adesões aos planos Classic Plus, Super e Mega do Clube Livelo. Mediante assinatura da conveniência. Pontos não expiram e 100% para novas adesões aos planos Top do Clube Livelo. A bonificação será dividida sendo 100% para os planos Classic Plus, Super e Mega no quarto mês, oitavo e décimo segundo mês após adesão, e 50% para os planos Top no sexto e décimo segundo mês após adesão, consulte o regulamento. Então, no caso aqui, eu não faço parte do Clube Livelo. E aí o que eu teria de benefício? Assinando o Livelo. Como um Clube Livelo, você ganha pontos todo mês que não expiram. Ganhe mais pontos ao comprar em lojas parceiras da Livelo. 40% de bônus na compra de pontos para você ou para um amigo. Desconto de até 10% na troca de pontos por produtos. Desconto de até 30% em coleções de produtos exclusivos para trocar seus pontos. Bonificação e transferência de pontos para companhias aéreas. E descontos progressivos no adicional pontos não expiram. E aí nós temos o plano Classic 41,90, o Clube Plus 123,90, Super 289,90, e o Mega 489,90, e o Top 799,90. Eu recomendo, então, assinar o Clube Primeira Posição ali para você ter os benefícios. Se você colocar aqui que os pontos nunca expiram, vai pagar mais 12,90. Então, o total seria 54,80 por mês. Eu, Leandro, não deixo os pontos expirar. E também não preciso do Veloy, do plano pós-Veloy, porque eu não vou usar o Veloy. Então, eu não quero nenhum desses aqui. Eu vou ficar com o plano apenas 41,90 por mês. E vou clicar em assinar o Clube. Aí eu assinando, então, o Clube Livelo, quando tiver uma promoção, eu vou participar. Então, por exemplo, lá na Livelo, assinei o plano 41,90. Já estou aqui com meus pontinhos que caem nos cartões parceiros. E eu vou verificar aqui a opção de transferência. Então, logo abaixo ali, vocês estão vendo? Tem lá Home, Usar, Juntar, Transferir e mais. Aqui na Livelo, eu posso vender os meus próprios pontos da Livelo por dinheiro na conta corrente. Então, eu vejo aqui, se eles estiverem pagando um preço legal, eu posso até vender para eles meus pontos e ganhar um dinheirinho direto pela Livelo na minha conta corrente. Ao prazo de dois dias úteis. Então, fica atento a isso também. E transferir os pontos. Então, para os outros parceiros, no caso, outros programas. Ou para um amigo também, uma promoção da Livelo aí, é Boomerang. Manda para um amigo, o amigo manda de volta, você ganha pontos em dobro. Você ganha pontos para lá e para cá na promoção Boomerang. Então, aqui, vocês estão vendo que tem aí TAP, TudoAzul, Smiles, Latam, as mais importantes, né? Só que tem mais companhias. Então, vamos dar uma olhadinha aqui o que nós temos aqui. Azul, transfere um ponto Livelo para azul, é um ponto. Latam, um ponto. Latam, um ponto. Livelo, no caso. Smiles, um Livelo é igual a um ponto. Smiles. A TAP, um ponto Livelo, um ponto na TAP. A United, dois pontos Livelo é igual a um ponto. E assim, sucessivamente, vocês vão vendo aí se vale a pena ou não transferir os pontos para as companhias, igual eu estou mostrando para vocês. A Iberia, por exemplo, entre outras mais que vocês estão vendo aí, que geralmente vai ser dois pontos por um. A Arco Hotéis, 2.5 é igual a um ponto. Então, 2.5 pontos Livelo é igual a um ponto na Arco. IHG, que é uma rede de hotéis, um ponto igual a um ponto também. E coopera, se cobre aí, um ponto Livelo, um ponto coopera. Dots, um ponto é igual a um ponto também. Tá certo? Então, eu poderia, por exemplo, transferir aqui para a Azul. Então, eu posso transferir para a Azul, para a Latam, para a Smiles. Se tiver uma promoção rolando, por exemplo, transfira os pontos Livelo para esses parceiros aqui e ganhe até o dobro de pontos. Então, eu ficaria atentos a essas promoções. Ou, compre com desconto de 45%. No caso, os pontos Livelo. Então, vamos dar uma olhadinha em comprar pontos. Então, eu vou clicar em juntar. E vou clicar, no caso, em comprar pontos. Ok? E aqui no caso, vocês estão vendo aí, que está com uma promoção exclusiva para membros. Você pode aproveitar desconto de 40% em qualquer compra de pontos. Além disso, a cada quatro meses, o clube você ganha 50% de desconto nos pacotes abaixo, né? Vamos dar uma olhadinha. O clube Classic, por exemplo, 3 mil milhas por 105 reais. Então, de 210, para quem faz parte do clube, 3 mil milhas por 105 reais. 3 mil milhas por 105 reais. Está saindo por 28,57. Está caro. Não está barato, não. Se fosse nos outros planos, lógico que o cliente que assina o plano maior, no caso, no caso, o super, 350, 10 mil milhas, né? Então, 350, 10 mil milhas, dividido por 350, 28,57. Geralmente, para comprar milhas barato, tem que ser aí, por exemplo, 19 para baixo, para você levar vantagem aí com, no caso, se for vender as milhas, tá? Aqui no caso, se você for complementar milhas para viajar, ainda vale a pena. Estou mostrando para vocês aí como que seria essa jogada com a livela. O ideal é que você atinja 50% de promoção comprando a Livelo e transferindo para o parceiro que eles lançaram aí, igual aconteceu com a Esfera. Então, transfira os pontos Livelo para TudoAzul, Smiles, Latam, TAP, com 50% de desconto comprando milhas. E transferindo os pontos para o parceiro com até 100% de bônus. Então, sempre ficar focados a essas promoções entre 80% e 100%. Leandro, e se fosse assim? Eles estivessem oferecendo compre milhas com 50% e transfira e ganha 80% de bônus. Vamos fazer a continha, então. Então, vamos supor que cada mil milhas eu paguei aí 35 reais, né? Mil milhas na promoção com 50% de desconto e levei mais 800 milhas porque é 80%. Então, e 35 reais dividido por 1.800. Então, neste caso, as milhas saíram por 19,44 milheiros. Então, o milheiro saiu por 19,44 e saiu barato. Então, eu ganhei 1.800 milhas e saiu por 19,44. O ideal é abaixo de 20. Então, não está ruim. O que daria para transferir tranquilo. Porque você viu, se você fosse vender, você vende aí por 21 reais, 23 reais. Aqui, eu estou jogando no cenário pior que é vender para hot milhas. Só que você pode vender para terceiros, caso você queira. Mas, de novo, eu sou a favor que você faça isso para poder viajar. Curtir uma viagem mais barato, de graça, que você vai ver nos próximos vídeos. Mas, o interessante é você fazer essa jogada para acumular milhas e poder viajar mais barato para você ou de graça. Ok? Aqui, no caso, nós estamos comprando milhas, juntando milhas através do programa de fidelidade do clube, sem falar do cartão de crédito ainda. Ok? Maravilha? Tudo certo.